Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas, eu vou abrir aqui junto com vocês umas coisinhas que eu recebi pelo correio de uma inscrita minha chamada Selma. Selma, muito obrigada! Você foi absurdamente carinhosa desde o início, é uma pessoa muito querida. Assim gente, vocês com os comentários, com as inscrições, com os comentários lá no Facebook também, não só aqui no YouTube, vocês assim, enchem a minha vida de alegria, sabe? Iluminam os meus dias. E quando vocês mandam coisinhas, ainda mandam cartinhas junto, nossa, é muito gratificante, sabe? Eu acho que é a melhor recompensa. Não pelas coisas materiais, mas pelo carinho que vocês mandam dentro de cada caixinha, né? Que chega aqui pra mim. E a Selma, ela mandou pra mim coisinhas que eu gosto, sabe? Ela comprou e mandou entregar aqui pra mim. Ela foi de um cuidado porque ela comprou exatamente coisinhas que eu disse que queria ou coisinhas que eu até tenho, mas eu amo, sabe? Então eu fiquei assim, maravilhada com a atenção que ela teve. E o cuidado, sabe? Foi muito fofo. Gente, eu fico louca assim com vocês. Muito obrigada de verdade. As meninas que me mandaram, a Dani, a Bárbara, a Manu, a Jennifer, enfim, gente. Muito obrigada, vocês são uns amores anjinhos mesmo na minha vida. A Selma me mandou, la vie, gente, la vie in rose, ou é, acho que é la vie in rose, porque eles botam um escrito meio tortinho e fica meio confuso. Mas vocês lembram que a Bárbara, eu tô abrindo aqui hoje com vocês, que a Bárbara me mandou, que é minha escrita também. Ela me mandou um perfume, né, e me mandou milhões, milhares, muitas, infinitas amostrinhas de perfume. E uma amostrinha quebrou na caixinha, e a caixinha veio toda com aquele cheiro, que eu fiquei, nossa, louca por aquele cheiro, e eu descobri que tinha sido descontinuado. E era desse perfume aqui. Olha, gente, a Selma com certeza assistiu o vídeo, viu que eu amei o cheiro, que eu queria muito, e comprou, e mandou entregar aqui pra mim. Gente, tem como a pessoa demonstrar o carinho de forma melhor do que essa? Não é pela coisa material, mas é pelo cuidado de escolher exatamente aquilo que você quer, sabe? Eu acho assim, quando é aniversário de alguém, que você fala, ah, vou comprar um presente. Vai na loja, compra qualquer coisa, ah, se ela não gostar, ela troca. É muito diferente quando você vai lá na loja e escolhe exatamente aquilo que a pessoa falou em algum momento que queria ter, ou aquilo que a pessoa gosta muito, e você sabe que ela ia gostar de receber. É um cuidado, assim, sabe, incrível que ela teve. E ela me mandou esse perfume que eu tava querendo muito. Muito obrigada, Selma, de verdade, você quis mexer comigo, assim, tocar no meu coração, e você conseguiu. Ele é muito docinho, gente, ele é muito gostoso, e ele não vende mais na Jiquiti, né, daquela linha Paris da Jiquiti, ele não é mais vendido, e ela achou em algum lugar e me mandou. Nossa, com certeza, toda vez que eu olhar pra ele, eu vou lembrar de você e da Bárbara, que foi a Bárbara que me fez conhecer essa coisa cheirosa, maravilhosa, né, que também é minha inscrita, a Bárbara. Ela me mandou também esse Luna Rosé. Gente, o Luna Rosé eu falei também pra vocês que eu tava querendo, né, que eu já tinha tido o Luna, ó, tô abrindo aqui junto com vocês. Eu já tinha tido o Luna, aí eu contei pra vocês, né, o episódio que eu passei um negócio no cabelo, com cheiro de alho, pra crescer o cabelo, e aí eu ia sair depois. E aí, pra esconder o cheiro de alho no cabelo, eu borrifei muitas vezes o Luna Rosé no couro cabeludo, né, e os meus amigos ficaram muito irritados, dentro do carro fechado, abriu a janela, foi um auê, que eu tomei trauma e desapeguei. Depois eu me arrependi, né, que foi porque eu usei de forma errada, não foi porque o perfume era ruim. Mas aí, no início da minha coleção, eu era muito louca, assim, sabe? Uma pessoa criticava, eu já ia lá e desapegava. E aí, voltou na revista, eu não tinha comprado ainda, e ela me mandou. Luna Rosé. Gente, como ela foi querida, né? A Emanuele também, né, ela sabia que eu tinha interesse em ter o Luna Floral. Inclusive, eu conheci o Luna Floral através da Dani, que também é minha inscrita, e me mandou um pouquinho pra eu conhecer. Gente, vocês inscritas, o que seria de mim sem vocês? Vocês são maravilhosas, de verdade. Se em algum momento eu falar alguma coisa que vocês não curtiram muito, vocês podem deixar no comentário, Luma, Ai, não curti esse jeito que você falou e tal. Tenta mudar isso, tenta mudar aquilo, porque a minha intenção vai ser sempre agradar vocês, de verdade. Se em algum momento eu desagradei, ou se em algum momento eu desagradar, né, eu preciso que vocês me sinalizem pra que eu nunca mais faça. Porque a última coisa que eu quero é desagradar vocês, porque vocês são, assim, maravilhosas pra mim. Vocês não me desagradam em nada. Então, eu quero ser tão boa pra vocês como vocês são pra mim. E a Selma me mandou o Luna Rosé. Muita gente querendo saber, né, se ele realmente é parecido com o Chance, da Chanel. Eu tenho o Chance aqui comigo, né, o importado. Eu tenho também o da In The Box, que eu amo. E agora eu tenho o Luna Rosé, pra fazer uma comparação e poder falar pra vocês se realmente parece ou não. A princípio, assim, na primeira borrifada, eu confesso que eu não achei parecido. Mas, né, o perfume se comporta diferente na pele. Eu acabei de sentir outro perfume aqui. Então, vai misturando os cheiros. Então, eu não vou dar nenhuma, assim, não vou falar nenhuma opinião minha agora sobre ele, porque ainda não testei, sabe? E quando eu estive há muito tempo atrás, eu não lembro perfeitamente pra poder comparar. Naquela época eu nem conhecia o Chance. Mas, Selma, amei! Como ela foi fofa! Ela me mandou também, gente, um desodorante hidratante corporal perfumado do Luna. Ó! Olha que gracinha! Eu já tinha mostrado pra vocês que eu tenho esse daqui, só que o meu já tá bem no finalzinho. E eu tenho também... Na verdade, acho que eu tinha, que eu acho que não tem mais nada dentro daquele vidro. Que era o sabonete líquido. O sabonete líquido acho que não tem mais nada. O hidratante eu acho que ainda tem um pouquinho. E ela me deu um novinho em folha agora pra eu poder usar com o meu Luna, porque eu amo o cheiro do Luna. Ela provando mais uma vez que assiste os meus vídeos sempre, né, Selma? E que conhece o meu gosto, porque eu sempre falo que eu amo o Luna, né? E aí ela me mandou também, junto com o Luna Rosé, ela me mandou o desodorante corporal. Perfumado, hidratante, né? Hidratante, aquele cremezinho pra você passar no corpo. Que é muito bom pra fixar melhor o perfume, né? E até deixar o cheiro do perfume mais intenso. Muito obrigada, amei. E por último, ela me mandou um frescor de moça, gente. Ai, eu achei assim... Ela sabia que eu tinha não frescor de moça. Tanto que chegaram caixinhas separadas. Ela não mandou tudo junto. Eu esperei chegar tudo pra poder fazer o vídeo. E aí... O primeiro que chegou foi o frescor de moça. Aí ela falou, ah, mas espera chegar as outras, porque nas outras vão chegar coisas que você não tem. Porque ela sabia que eu tinha o frescor de moça. Mas eu amo esse cheiro, gente. Amo, amo. Amo, assim, demais. Todo mundo sabe, né, que eu sou louca por esse perfume. E, sendo louca por esse perfume, ela acho que quis mostrar que me conhece realmente, me dando mais um frescor de moça. E esse aqui vai ter um valor sentimental, né? Com certeza, Selma. Ai, que delícia. Esse aqui com certeza não vai ser como os outros. Esse aqui eu vou botar algum adesivo nele, alguma coisinha. Ou então eu vou marcar aqui embaixo pra saber que esse aqui foi você que me deu. Porque coisas que eu recebo, assim, de inscritas, eu já amo perfume, né? Então é claro que eu amo receber perfume. Amo comprar perfume, mas quando vem de pessoas especiais, como minhas inscritas, eles começam a ter um valor ainda maior, né? Que além do valor que ele tem porque eu amo ter aquilo, ele tem um valor sentimental porque veio de alguém que me admira, que gosta de mim. Então junto com esse cheirinho tá cheio de sentimento aqui dentro, né? Tá cheio de carinho. Então com certeza eu vou lembrar de você quando eu olhar pra ele, né? Eu vou marcar aqui pra saber que esse aqui foi você que me deu. Eu amei, amei de verdade. Porque foi tudo com muito carinho, sabe? Todas as caixinhas que eu recebi até hoje de inscrita vieram com muito carinho, sabe? Com muito cuidado. As inscritas sempre entram em contato comigo e falam Ah, Luma, tem um perfume aqui que você falou que queria, eu tenho, nem ligo tanto. Você não quer que eu te mande? Eu sempre falo Poxa, testa mais uma vez, não precisa. O frete fica alto, melhor não. Porque eu também tenho esse cuidado com vocês, né? Eu tenho tantos perfumes, eu não quero fazer vocês gastarem o dinheiro de vocês me mandando nada. Mas eu sei o quanto é importante pra vocês também me mandarem, né? Conseguirem botar pra fora esse carinho de vocês. Eu sei porque eu também, né? Tenho pessoas que eu admiro muito e eu também gosto de presentear, mesmo sabendo que aquela pessoa tem dinheiro pra comprar aquilo que eu tô mandando pra ela. Eu sei como é gostoso a gente colocar aquele carinho pra fora, né? Eu prefiro até presentear do que ganhar presente. A sensação é muito gostosa, né? De você presentear alguém e ver a pessoa tão feliz. Então, também não quero cortar isso de vocês. Falar, não, não me manda porque eu falo, né? Poxa, o frete vai ficar alto, você vai se apertar por causa disso, melhor não. Ou então, fica com perfume. Às vezes a pessoa usa o perfume, né? Mesmo que não goste tanto. A minha inscrita que eu encontrei, né? Aqui no centro do Rio. Eu falei pra ela, falei, poxa, Maria Luísa, não precisa levar o perfume porque, poxa, era um perfume que o pai dela tinha dado a ela. Então, pensei, pra que eu vou pegar o perfume, né? Que o pai dela deu a ela. Então, ela queria o perfume Flor do Luar e eu levei pra ela sem precisar pegar nenhum outro. Não foi uma troca. Eu quis presentear. Então, eu tenho esse cuidado com vocês, com as minhas inscritas, de não querer abusar, sabe? Não, não precisa. Tenta de novo. Experimenta mais uma vez. Depois vocês podem gostar. Mas quando eu sinto que vocês querem realmente me mandar aquilo que vai fazer bem pra vocês, e aí eu aceito, né? Porque vai fazer muito bem pra vocês e é lógico que vai fazer bem pra mim também receber esses mimos. Então, assim, esses foram os mimos que a Selma me mandou. Fiquei muito, muito, muito feliz. Muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Né? Acertou em cheio. Sabe exatamente o que eu gosto. Provou que realmente assiste os meus vídeos e me conhece muito bem. Eu quero agradecer não só a você, Selma, mas todas as minhas inscritas que já me mandaram caixinhas cheias de carinho com bilhetinho. Assim como a Selma me mandou bilhetinho em cada caixa, as outras inscritas que me mandaram também caixinha me mandaram bilhetinho junto com as caixas. Nossa, eu amo bilhetinhos. Vão ficar todos guardados para todo sempre porque eu amo cartinhas. Tenho caixas e caixas cheias de cartinhas. Até porque eu já fui professora, né? Eu recebia muitas cartinhas de aluninhos, né? De criancinhas. Enfim, gente, eu fico até meio sem graça, assim, mas obrigada de verdade. Vocês são os amores. Vocês preenchem os meus dias com muita felicidade, sabe? A palavra que define esse momento é gratidão. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei tudo o que eu recebi, obviamente. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.